E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade de SimCity 4, né? Então é um jogo assim que deixa saudades, né? Então é um jogo assim que, nossa, deixa eu ver quando é que foi lançado. É um jogo assim bem antigo, mas que marcou a época e que eu gosto bastante, tá? Se eu não me engano, acho que do SimCity 2000, o SimCity 4 foi talvez um dos melhores, né? Então tem aqui o tutorial, como você ganha dinheiro, rush hour, tem como você faz pra mudar o negócio e Big City, tutorial pra cidade grande, né? Então eu acho que eu vou fazer o tutorial, né? Mas eu já sei jogar esse jogo, né? Mas vamos lá. Ah, lembrando que esse jogo, na verdade, ele usa aquela resolução pequena, né? Cortado, 4 por 3, né? Mas eu usei um macete pra que possa ser rodado em widescreen, ok? Então vamos aqui no Cidade Tutorial. Então, aqui tá as dicas, ok? Aqui tem a parte de clima, a parte da cidade e a parte das pessoas, ok? Então vamos aqui, a primeira coisa que nós vamos fazer é, nossa, tudo isso? Vou fazer tudo isso de terreno residencial. Aí, pra eles terem, você tem que ter eletricidade, né? Então, como eu tô sem muita grana, por curso. Vou fazer... Cara, esse tutorial tá me ferrando, né? Mas eu vou deixar longe. Vou deixar longe. Mas vamos seguir o tutorial, já que ele tá falando. Depois eu mudo. Aí, a próxima coisa é fazer indústrias, né? Se eu fizesse, eu não faria desse jeito, né? Aí tem que fazer interligar com estradas. Pronto, eu interliguei aqui a estrada entre... Agora vamos fazer a parte comercial. Eu posso pausar aqui. Mas eu vou colocar na velocidade normal, ok? Aí tem que colocar, tipo... Tem o comércio, indústria e... Oh, caracos! Né? Tem o comércio, residência e indústria, ok? Aí a primeira coisa que nós vamos fazer é... Colocar uma escolinha, aqui. Ah, fire! Aí tem que colocar... Bombeiro. Aí aqui pra apagar... Nossa, tem tanta coisa, velho. Belezinha. Olha o que é isso. Aí aqui tem os negócios que você tem que agradar esse povo pra poder melhorar, né? Então... Temos aqui. Tacum. Ai... 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 Exit and play city, ok. Então vamos lá. Eu vou continuar fazendo esse tutorial. Vai ter que ver as contas. Despesas e receita. Educação está subindo. Terreno também está caindo. Environment. Então você tem que ficar suprindo esse negócio para melhorar a qualidade da cidade. Mas aqui você não consegue porque falta grana. Aí você tem que medir a parte de... De... Cadê? Boa, meu filho. Aí tem alguns caras aqui que vão... Vão ajudar na avaliação da cidade, ok. Aí o que mais você pode fazer? Ah, deixa eu ver. Aí você vai colocando água, por exemplo. Vou fazer... Water pump. Cadê? Water pump. Vou colocar... Tem que ter água, entendeu? Saneamento básico, né? Então... Vou colocar... Aqui. Né? Eu vou colocar o encanamento. Né? 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 Cadê? Encanamento. Eu vou ter que fazer aqui os encanamentos. Doiz. Não. Certo, senhor. Em Vamos lá. Pronto. Agora temos... Temos água. Tá. O que mais? Vou fazer um D-Zone. Tá muito feio, cara. Ó, Education tá... Cadê? Tinha um negócio aqui pra fazer. Polícia. Cara. Se eu fazer polícia eu vou ficar sem grana. Nossa, ó... Tipo, a cidade eles querem bem feitoria, né? Mas isso aqui... Ó o negócio aqui. Ó as minhas contas aqui. Energy, Energy. Natural Gas Power. Roads Vamos asfalto aqui e colocar umas ruas mais elaboradas Vamos ao passo a passo Vou colocar velocidade média Vou fazer aqui um D zone Vamos ao passo a passo Vou fazer aqui um D zone E Pronto Agora ficou bonito Quer saber? Vou fechar aqui Um Vamos ao passo a passo Cadê? Tem que ver Também tem que ver a capacidade desse aqui Entendeu? Tô usando somente 100% da capacidade Mas se a capacidade crescer Se ficar 100% Ele também já não aguenta Aí você tem que fazer mais um negócio de planta Então é bem Bem interessante Ainda tô no negativo Ó, vamos ver A escola Ah, tem 43 Aí o que que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer Negócio mais Uma densidade um pouco maior de De residentes Aqui eu vou colocar Casas de densidade maior Acho que vou fechar aqui É a que eu vou fazer High density Tipo Que tenha mais Mais gente O 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 Vamos lá. É, tá subindo aqui, tá subindo. Ah não, o comércio tá caindo. Vou começar a fazer... Indústria de alta densidade. Vou fazer a indústria de alta densidade. High Density. A indústria de alta densidade. Vou dar uma... Fechada aqui. Oh, oh, oh. Fuego. Pate, 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 pate. Ah, tinha um negócio pra ver criminalidade. Ah, cara, eu não vou conseguir colocar. Cara, se eu botar um hospital aqui vai me ferrar tudo. Qualquer bostinha que eu faço ele vai ferrar com minhas finanças. Minhas finanças. Policistation, 125 mil. Ah, polícia. Polícia, eu vou colocar... Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Polícia na parte residencial. Polícia na parte residencial. Bom, coloquei a polícia. Então, criminalidade vai... Vai cair. Cadê? Ó. Crime. Já vai reduzir. Entendeu? Deixa eu ver se eu coloco também uma clínica. Uma clínica que eu vou colocar aqui. Uma clínica que eu vou colocar aqui. É. Então, tem polícia e tem serviço de saúde. Tá, então eu deixo eu fechar aqui. E as minhas contas... Vai pro buraco também. Rose is getting... Tá, 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 tá. Ó, os caras tão reclamando. Ó. Bom, eu coloquei. Então vai melhorar. Pô, eu coloquei. Hospital, pô. Eu coloquei hospital. Então já deve parar de reclamar. Ó. Eles tão começando a reclamar. Road Service. Eu não tô entendendo. Não sei o que que eles tão reclamando. Eu melhorei as estradas, pô. Mas por que não tá entrando aqui, hein? High Density. Vou dar uma avançada aqui. . Aê! A densidade ainda não tá vindo. Vamos lá. Vamos lá. Eu coloquei indústria aqui e ninguém está vindo. O que eu faço é o que? Eu vou... Vou colocar high density. Vou colocar mais casas. Média densidade? Não. Densidade alta. Vamos aproximar aqui. Terreno está subindo. Environment. Eu vou fazer alguma coisinha aqui para... Ganha dinheiro. Cadê? Deixa um negócio aqui. Espera. Aqui era o seguinte. Era o 4x. E... I ganho a meal. I ganho a meal. I ganho a meal. I ganho a meal. Eu ganho a meal. I ganho a meal. Eu ganho a meal. Space Space Breaking the space Apenas temporariamente até a cidade crescer Um Um Deçamos fazer isso Está subindo a galera Ourocos, por que não tá entrando mais gente, hein? Ourocos, por que não? Bom, tá reduzindo aqui, né? Os anos estão passando. Cara, eu preciso deixar as contas no positivo. Eu não vou subir os impostos, por que... Porque senão a população não vai crescer. Deixa eu ver o que a pessoa tá reclamando aqui. Esses caras já estão começando a reclamar. Ouvi a reclamação aqui da galera. Tá tudo bem, mas por que tá reclamando? O que esse cara tá querendo que eu faça? Nossa, tô sem dinheiro. Ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou aumentar aqui... Residencial. Ai, bosta. Ah, que droga. Eu vou fazer um desono. 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 Por que tá caindo? A demanda por... A demanda por... Casas. A agricultura tá demandando a agricultura. Tá. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar assim bem afastado. Eu vou fazer a agricultura. Você tem que ver aqui a demanda do povo. Você tem que ver aqui a demanda do povo. Tá. Então... Eu vou fazer a agricultura. A agricultura vai ser lá na Casa do Chapéu. Vai ser aqui. Yeah. Eu vou fazer a agricultura. Yeah. Eu vou fazer o City Hall. Que é a Casa do Prefeito. A Casa do Prefeito vai ser... Eu vou fazer o City Hall. 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 Ué, como assim? Eu nem entendi Ah, eu destruí Vou fazer aqui os índices Vai estar sem energia Deixa eu ver, deixa eu ver Nossa, capacidade, 10%, eu não estou entendendo A gente coloca a água também 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 A água também Vamos lá. Vamos fazer mais casa de baixa densidade do povão. Vamos fazer aqui o caso aqui do... Baixa densidade, que é o que está precisando mais. Vamos lá. 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 Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ah, tem que levar água aqui. Ah, tem que levar água. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Bom, pelo menos reduziu bastante, tá? Mais ou menos, né? Estava 500, então... Ah, vamos lá. O que é mais que eu preciso fazer aqui? Safety? Por que safety? Environment. Demanda. Demanda tá comércio baixo. Oh, Brave Need. Ah, vou fazer um cemitério. Ah, cemitério. Ah, cemitério. Cemitério eu vou fazer... Estou bem afastado. O cemitério aqui. Aí eu vou colocar um pouco de comércio. Bom, o comércio tá precisando do mais barato, então vou colocar o comércio aqui mais baratinho. E aí eu vou colocar o comércio aqui mais baratinho. Aqui tem um negócio aqui de você colocar algumas coisas. Aí depois eu tenho que fazer um negócio pra lixo. Cadê? Nossa, recycling. Caraca, eu tenho que fazer alguma coisa assim pra resíduo, né? Ah, 350 mil. Cara, acho que eu vou fazer um negócio de reciclar. Vou colocar um negócio de reciclar lá perto da agricultura. Aqui... Vou colocar um negócio pra reciclar. Cadê? Reciclar resíduos. Cadê? 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 Des territory. p6 E despesa só aumentando, né? Vou fazer mais agricultura porque é o que mais está sendo demandado. Então vamos fazer aqui mais agricultura. Vai ser Vai ser que nem o Brasil Agro Agro é tech Vai ser que nem o Brasil Tá tudo em ordem Só precisar de mais alguns meses Até equilibrar as contas Ó, vamos dar uma acelerada aqui Ué Tá tudo em ordem? Tá tudo em ordem? Acho que vou ter que fazer mais residência Não entendo Agricultura eu fiz Vou fazer densidade média Tá tudo em ordem? Vamos lá. 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 O que é isso? Bom, acho que é isso, deu pra matar um pouco aqui a saudade desse jogo, mas eu gravo assim os próximos Gameplay, gente, ok? Isso aqui é a cidade de tutorial, mas tutorial mesmo eu dei uma mega assim evoluída, entendeu? Então é isso, gente, espero que vocês gostem dessa Gameplay. Deixa aquele like ou dislike, comente, compartilha e se inscreva no canal. Valeu! Deixa eu salvar aqui. Valeu, gente! Tchau! Tchau!